Casa cai, como no lapso, um colapso, a vida em timelapse Como é que pode, a gente foge, grita em caps lock Gatilha aqui, afeta a flock Cê não conhece a velha guarda, tudo isso me gaste É, bem, meu começo, assim, com arte Foi muito cedo, muito precoce, né Eu cresci, nasci numa família de artistas Minha mãe estudava artes plásticas quando eu era bem pequeno Então eu tive essa oportunidade cedo de ter muito material Muita tinta, lápis de cor, tudo isso pra já começar a desenvolver Então eu comecei muito cedo, né Eu nunca tive dúvida do que eu ia fazer Eu sempre acreditei que seria uma coisa relacionada à criação, desenho Durante muito tempo da minha infância eu achei que era arquitetura Depois eu comecei a viajar em ser tatuador, isso eu tinha uns 15 anos Aí quis ser desenhista de história em quadrinho, né Chargista de jornal E cada profissão dessa que eu me encantava Em algum momento eu via que não era a minha onda, né No caso da tatuagem eu não gosto de sangue Então não dava pra mim uma relação que eu não curtia No caso da charge, eu não achava que eu tinha essa habilidade toda diária pra escrever coisas Então eu comecei, eu fiz cursos pra isso Mas mesmo assim eu não me sentia tão confortável E aí o grafite na verdade fez eu entender que era isso, né Quando eu comecei a pintar, quando eu comecei a me envolver com hip hop Entender a cultura, frequentar a zoeira, ir na Lapa, essas coisas todas Conhecer outros artistas Isso tudo fez minha vida mudar completamente, né Foi ali que eu tive a dimensão da arte, de um movimento Me senti incluído dentro do movimento que era mundial, que é mundial, né E esse intercâmbio todo Então toda essa vivência do grafite me fez mergulhar de cabeça na arte, na profissão E transformar aquilo que eu achava que era o hobby no começo Em trabalho mesmo, em diário Então isso foi já com os vinte e poucos anos, né Então eu acho que o grafite que fez eu despertar assim pra arte realmente É, viver de arte pra mim é a coisa mais importante que tem, né Pra mim é a maior forma de resistência Essa é a maior forma de luta que você pode ter, né, como artista, né O artista que não vive da arte, ele não consegue realmente entender o sentido da arte Porque a arte é completo abandono de um sistema convencional, né Você tem que mergulhar, sair do ninho, pular, sem saber se você vai voar, né Então os artistas de verdade, eles têm esse instinto natural de querer seguir o seu próprio caminho De querer viver daquilo, né Seja debaixo da ponte ou num lugar mais simples ou mesmo conseguir o sucesso Acho que quando você ama qualquer profissão, quando você ama o que você faz Você, lógico, tá preocupado na rentabilidade Mas eu acho que o mais importante é você fazer o que ama realmente Acho que mesmo ganhando pouco, eu seria muito mais feliz fazendo a arte do que qualquer outra coisa E o grafite nessa história tem total participação, né Porque quando eu comecei a estudar design lá atrás, né Quando eu estudava design, eu tive essas oportunidades Como eu fazia parte de uma primeira geração que estava trabalhando com grafite Fazendo grafite na rua Então surgiram muitas oportunidades de trabalho, né O grafite me ajudou a entender os valores Me ajudou a entender o que é que você faz por dinheiro, o que você faz por amor, né E a relação disso, né Do lucro, de como tá feliz ali fazendo Da quantidade de trabalho que você vai fazer pelo dinheiro que você vai receber Todas essas noções, o trabalho de grafite me ajudou também, muito E a faculdade de design, né Que ajudou a formatar isso na minha cabeça E entender como apresentar um layout Como conversar, como se impor Acho que o grafite, a rua, a ruologia, né Como diria meu amigo Ninguém Dorme E a faculdade me ajudaram muito nesse processo Pra mim, a relação que tem entre grafite e galeria Pra mim é o sentimento, né Todos os ambientes, eles respiram arte E eles são naturais, eles são espontâneos, né E o grafite, pra mim, ele tem essa grande magia da espontaneidade, né É um movimento totalmente independente Que vai viver independente de ter galeria pra consumir ou gente pra comprar, né Então o grafite, ele traz pra mim esse espírito rebelde Esse espírito livre Que me fortalece dentro da galeria, entendeu Então essa relação entre o grafite e a galeria pra mim Ela vem de uma forma mais interna Muito mais sentimento Pra mim não faz sentido você pegar um trabalho Você faz na rua exatamente igual e botar na parede da galeria, né Então pra mim, cada lugar ele necessita um pensamento Um jeito de agir, um jeito de interferir Pra mim a galeria você tem mais tempo pra interferir Você tem mais tempo pra criar uma coisa O público tem mais tempo pra olhar, né O ambiente é todo preparado pra receber esses dois Esse encontro, né Entre a criação e o público Então acho que isso faz você pensar de uma forma diferente Quando tá na galeria, né Então pra mim, o grafiteiro que vai na galeria E faz exatamente o que tá na rua Não funciona pra mim, não curto, né Mas, é... Porque você tem que pensar Pra chegar na galeria E propor Você vai sugerir Você vai questionar coisas, né Então todas essas relações pra mim Na galeria é muito importante E no grafite, pra mim é o ato de você ir lá e fazer grafite, né É pichar, de você colocar sua tag Você colocar seu personagem, sua letra, seu bombe E isso é extintivo pra mim, né Eu tenho essa necessidade Depois de mais de 20 anos pintando Eu ainda continuo olhando pros muros E tendo essa vontade Ficando puto se alguém passa por cima de mim Então essa é, pra mim, o espírito da rua Que é totalmente diferente da galeria, né Então na galeria eu vou propor alguém me cobrir, né Então isso é uma conversa que eu tô fazendo É um diálogo que eu tô abrindo Então são coisas bem diferentes Apesar de um não influenciar na outra, né Pra mim, o grafite influencia mais na minha vida dentro da arte contemporânea Do que a arte contemporânea interfere na minha vida dentro do grafite Mas as duas se ligam e se comunicam E influenciam umas às outras, com certeza Sobre os painéis grandes, esses painéis de grande formato Eu acho assim, né Muita gente fazendo isso, né Muita gente que nunca pintou na rua Muita gente, tem gente participando de eventos de arte aí De street art Que nunca fez um painel na rua, né Nunca pintou, nunca deu pras pessoas Nem pra cena É um pouco do trabalho dela, né Então, designers, artistas, estilistas Pessoas que aprenderam a usar o projetor, a tinta látex E vão lá e fazem E pra mim isso, não posso considerar o movimento, assim Não posso considerar moralismo, comparar com os moralistas, né Isso pra mim tá muito longe Pra mim, a força vem do grafite, né Se eles estão pintando nos muros É porque eles estão passando por cima de alguém, né Da maioria dos casos, né Então, normalmente Eu não participo muito desses eventos, né Principalmente aqui no Brasil Mas eu acho que Que a gente vai entender como é que isso vai acontecer no futuro, né Quantos deles vão continuar pintando, né E quando não tiver mais evento vai continuar pintando na rua, né Então, acho que é isso A rua cobra, né Cobra mesmo E o tempo vai dizer Pra mim, tem muita coisa errada nesses grandes eventos Muitas coisas que eu questiono Não faria desse jeito, né Mas eu acho interessante a proposta de ocupar grandes áreas da cidade Eu mesmo já fiz alguns E eu fico feliz de poder contribuir pra cidade que eu moro Pra cidade que eu amo Dessa forma, de uma forma grande, com estrutura Com certeza, é um passo à frente, assim Das intervenções de rua, né Se antes você fazia uma coisinha pequena Você fazia um prédio Envelopa um prédio Isso tudo é interessante No andamento da arte No andamento do que tá acontecendo Na cena Porém, eu não sou muito a favor desse tipo de evento Que acontece principalmente aqui no Rio Então, assim Eu acho que a proposta sempre é positiva De se ocupar esses espaços Mas eu acho que a maioria dos eventos Não estão nas mãos das pessoas certas, né São pessoas que não estão envolvidas realmente com o grafite Não conhecem a história Não respeitam, né O que foi feito até hoje, né Então, pra mim, tem essa relação Que ainda não consegui entender Me entender bem com as pessoas que fazem isso Os meus projetos que eu faço aqui no Rio, principalmente São projetos particulares, privados, né Normalmente uma pessoa me chama pra pintar uma fachada Uma coisa assim Então, a minha experiência pra pintar coisas grandes É maravilhosa Eu acho incrível pintar Eu acho legal você pintar num tamanho grande, né Em grandes formatos Tudo em grandes formatos é legal, né E pra mim, eu tô sempre disposto a fazer A participar, assim Agora, é claro, sempre respeitando, né Os que já tiveram aqui Os pichadores Toda história, né Aqui na Zona Portuária, por exemplo Que é onde eu tenho o meu ateliê Hoje em dia, né Eu vejo como os eventos vêm acabando Com muita história que existia, né Na parede E sem nenhuma satisfação Sem nenhuma vontade de entender, né De verdade o movimento E sim de aproveitar o momento Todo mundo quer tirar uma foto pro Instagram Na frente do grafite do fulano Do cicrano Então, isso vem de dar post Cria, como é que chama aquele negócio É interação, né Participação na rede Essas coisas Então, pra mim, realmente Eu não tenho, assim Interesse maior nessas coisas Porque não tá sendo feito Da forma que eu acho mais legal É isso E a interação que eu adoro realmente Hoje em dia eu até penso muito mais nisso, né Como tá esse boom do muralismo e tal Eu já tô numa onda diferente Eu quero pintar É meu bairro lá onde eu moro Vou pintar a casa da tia Vou pintar o muro lá do meu amigo Ali eu tenho certeza que eu vou ser sempre bem recebido Respeitado, né Considerado Que é o que a gente quer sempre E vou respeitar sempre os que tão ali Né, no meu bairro Vou respeitar os que já passaram por aqueles muros Que eu tô pintando sempre Tô sempre aberto A novas propostas nesse sentido Hoje em dia Eu tô muito mais focado No micro, né Antes eu tava viajando no macro Agora eu tô viajando no micro Né, então pra mim Isso que é o mais importante Seguir os meus instintos Os meus desejos E fazer o que eu acredito Nesse momento Não é o muralismo que eu acredito Né, eu não acredito Nessa Nessa Falsa revolução Né, eu acho que falta muito Ainda pra gente conseguir Fazer eventos Onde os artistas São realmente bem remunerados Onde exista realmente Uma liberdade total de criação Né, que é o que não acontece E isso é muito Muito ruim pra mim É chato, né As pessoas querem fazer um muro No Rio de Janeiro Pedem pra você fazer o Cristo Redentor Só que o Cristo Redentor Dá pra ver de todo lugar da cidade Então esse tipo de coisa Eu tô fora Tá bom? Muito obrigado aí Até a próxima Valeu Um dia a casa cai Como no lapso Um colapso A vida em time lapse Como é que pode A gente foge Grita em caps lock Gatilha é clique Afeta é flop Cê não conhece a velha Guarda por isso Um cast Parece que Tchau